A CIDADE NO BRASIL Vamos deixar os meninos lá em casa, verem sem contarmos a história toda aqui. Meninos, já visitaram o Facebook da Quinta da Bicharada? Lá podem ouvir e cantar a música da Quinta às vezes que quiserem. Sim, visitem o Facebook, ouçam e vejam as músicas e histórias no Facebook. Por falar em histórias, hoje temos uma para te contar uma história que aconteceu com o nosso primo Faísca. É verdade, vocês não sabem que quase todos os heróis têm um cavalo. Pois é, nós também somos como uma espécie de heróis. É verdade, os grandes, o Zorro, o D'Artacão, tinham cavalos. E então, um dia, um menino chamado Sérgio pensou que precisava de um cavalo e foi ter com o seu pai e disse Oh pai, eu queria tanto que me desse um cavalo. O pai do Sérgio era empregado de um senhor que tinha uma quinta muito grande. E por isso mesmo, sabia quanto custava ter um animal e respondeu-lhe Sérgio, um cavalo é um animal muito caro. Mas o Sérgio estava decidido a ter um cavalo e não ia desistir facilmente. O que será que o Sérgio disse ao pai quando ele disse que não podia ter um cavalo? E será que o Sérgio teve um cavalo? Isso só vamos saber daqui a pouco. Agora chegou a hora dos contos fantásticos! Numa casinha muito pobre, no meio do campo, moravam o João e a sua mãe. Não tinham muito dinheiro, mas viviam contentes a tratar dos campos e dos poucos animais que tinham. Certo dia, a mãe adoeceu. Como não tinham dinheiro que chegasse, ela pediu ao filho para vender a única vaca que tinham para poder comprar os medicamentos que eram precisos para a senhora ficar boa. No caminho para o mercado, o João encontrou um ovelhote à beira da estrada. Onde vais com essa vaca, rapaz? Perguntou o ovelho. Vá ao mercado, vende-la! A minha mãe está doente e precisamos de dinheiro! Prometo cuidar-te bem da vaca. Em troca dela, dou-te um feijão. Este feijão vale muito dinheiro! O João achou que seria um bom negócio e, sem pensar muito nos medicamentos, aceitou-se. Quando João regressou a casa, a mãe, ao ver o feijão em vez do dinheiro que lhe fazia falta, ficou desesperada. Zangada, atirou-o pela janela. O feijão foi cair num canteiro que tinha sido cavado há pouco tempo. Na manhã seguinte, ao acordar, o João viu um tronco grosso do lado de fora da janela. Saltou da cama e, já vestido, foi ver um enorme feijoeiro que subia até ao céu. Nem se via onde acabava por causa das nuvens. Curioso, o João subiu pelo pé de feijão. Quando já estava perto da nuvem mais alta, apareceu uma fada que lhe deu uma rede. Olá, João! Aceita esta rede! Vais ver que vais necessitar dela quando continuares o teu caminho. Ele ficou espantado, mas guardou-a e continuou a subir. No cimo da nuvem, o João avistou um grande castelo, onde percebeu que vivia um gigante. Com o seu vozeirão, o gigante ordenava a uma galinha que pusesse ovos de ouro. Põe mais um ovo, mais um ovo daqueles dourados e vou ser tão rico! Põe ovos, galinha! O João, aproveitando uma distração do gigante, pegou na galinha, meteu-a depressa no saco que a fada lhe tinha dado antes e desceu o pé de feijão a toda velocidade. Furioso, o gigante também tentou descer. Trouxe-me essa galinha! Mas o João, mal chegou cá em baixo, cortou o pé de feijão. Vem cá, mãe! Vem cá! Olha o que eu trouxe! Enquanto isso, já a galinha tinha posto um ovo de ouro. A galinha dos ovos de ouro! Disse a mãe, espantada. Já sabias que havia uma galinha que põe ovos de ouro? Sim, já sabia, já a conhecia. Há muitos anos, o teu pai também tentou chegar ao castelo do gigante e trazer a galinha para nós. Mas não foi possível. A fada que o protegia estava castigada e não tinha poderes para o ajudar. Mas desta vez a fada apareceu e ajudou-me. Foi ela quem me protegeu, sem a saber, claro. Assim, o gigante deixou de fazer maldades à galinha e aprendeu uma bela lição. Perdeu o seu tesouro. Agora, o tempo que iria passar sozinho no castelo, havia de o tornar num homem mais calmo e bondoso. Desde esse dia que o João chegou com a galinha, ela começou a pôr ovos de ouro, sem ninguém lhe pedir nada. Sentia-se muito bem tratada e, por isso, punhou os ovos, sem ninguém lhe pedir. O João e a mãe viveram bem, nunca mais lhes faltou nada e ajudavam os restantes vizinhos e amigos. Mãe e filho viveram felizes e sem passar fome o resto das suas vidas. Vitória, Vitória, e acabou-se esta história. Muito corajoso, João. Conseguiu ficar com a galinha dos ovos de ouro. E assim, teve o direito para os medicamentos da mãe que, a partir desse dia, não passaram mais dificuldades. Pois é, não passaram fome. Foram felizes, tudo graças ao velhote que lhes deu um feijão. Ou melhor, deu feijão ao João. Sim, mas já vimos a história do João. Vamos a continuar com a nossa? Boa, é isso mesmo. Vamos lá. E então, quando o pai do Sérgio lhe disse que o cavalo era um animal muito caro, o Sérgio disse que poderia trabalhar para ganhar dinheiro para comprar o cavalo. O pai do Sérgio sorriu porque sabia que ele não iria trabalhar, pois as crianças têm que estudar e os adultos é que trabalham. Mesmo assim, o pai do Sérgio levou um estábulo e mostrou-lhe todos os cavalos que havia. Mas eram todos tão grandes e o Sérgio percebeu que ainda não era o momento de ter o cavalo. Precisava de crescer mais. Mas ainda não tinha visto o estábulo todo. Ainda faltava ouvir mais uns cavalos. Será que o Sérgio encontrou um cavalo que desce para a altura dele? Pois, eu também gostava de saber. Mas agora vamos saber outra coisa. Agora vamos aprender com as curiosidades da quinta da bicharada. E a seguir, contamos do que estava no estábulo à espera do Sérgio. Agora vamos ao Sabias que... As tartarugas de face rosada chamam-se assim porque têm duas riscas avermelhadas atrás dos olhos. Comem frutas e verduras, são ótimas nadadoras e gostam de dar muitos mergulhos. Depois do Sabias que da quinta da bicharada que nos ensina todas as semanas, agora vamos saber o que estava no estábulo à espera do Sérgio. Então vamos continuar. O pai do Sérgio aproximou-se de uma égua. Era uma égua muito bonita e o pai do Sérgio disse-lhe que ela se chamava Princesa e que dentro de dias ia ter um potrinho. Então falaram com o patrão do pai do Sérgio para que eles lhe vendessem o potro por um preço baixo para terem dinheiro para pagar. O patrão do pai do Sérgio aceitou e disse-lhes que lhes venderia o potro por um bom preço. Mas o tempo passava, passava e todos os dias o Sérgio pensava quando chegaria ao seu cavalo. Os dias passaram, passaram, mas o potro nunca mais chegava. Será que o Sérgio ia ter mesmo o potro? Vamos ao saber isso. Mas agora chegou a hora de irmos até à escolinha da quinta. Boa, vamos ter com o João. É a escolinha da quinta da bicharada. Oi, hoje quase que chegava atrasado. É verdade, a aula de hoje é de inglês. Vamos aprender o abcetário. As letras são iguais às nossas, mas o som é diferente. Vamos entrar e ouvir a professora Margarida. Olá, João. Senta-te. Hoje vamos sim aprender a dizer as letras em inglês. As letras são as mesmas que o abcetário português. Mas há países que têm outro tipo de letras. Parecem desenhos. Como na China, na Grécia, na Turquia, entre outros países. Mas o abcetário, em inglês, tem as mesmas letras que o nosso. Só que pronunciam-se de uma forma diferente. Ou seja, o som delas é diferente. Pois, eu estou a entender. Por isso é que há palavras que se dizem de uma forma estranha, como o nome, em inglês escreve-se name, mas diz-se name. Exatamente, porque o A é E em inglês. Vamos então começar. Tendo a ver nomes de letras muito engraçados. Olhe então para o quadro. Vou escrever a letra e a forma como se pronuncia. A letra A diz EI. A letra B diz BI. A letra C diz SI. A letra D é DI. A letra E diz EI. A letra F diz na mesma F. A letra G diz G. A letra EI. A letra EI. A letra T diz TI. A letra T diz TI. Já o U é IU. O V é muito fácil. É VI. O W diz como em português. W.